Música Aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 22, o lançamento da pedra fundamental do Hospital Intercorporativo do Paraná, Unimed, no Bioparque Toledo. Estamos passando por muitas modificações no Bioparque. Esta semana nós terminamos esse loteamento inicial, que é um milhão de metros quadrados, onde estão as universidades, o hospital e outros equipamentos relacionados com ensino e saúde. O hospital vem como uma unidade de excelência, nós não queremos nada no Bioparque que não seja de excelência, para atender uma larga população de uma região enorme, que pega desde o Pato Branco, Guarapuava, o Moarama, Guaíra, aqui o sul do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, o Paraguai, uma parte aqui do Paraguai. Então, estamos precisando desse equipamento aqui e a gente tem a certeza hoje de que o cronograma da Unimed vai ser seguido para que em 2026 estamos aqui inaugurando esse hospital. Na verdade, é um momento ímpar para o município de Toledo receber aqui no nosso município o lançamento da Pedra Fundamental do Hospital da Unimed de alta complexidade. Nós sabemos as dificuldades que os nossos pacientes têm em busca do tratamento de alta complexidade e termos isso no município de Toledo em breve, para nós é uma conquista muito grande. Para toda a população, não só de Toledo, do oeste do Paraná e também para o país vizinho em Paraguai. Então, sucesso a todos, contem com a gestão pública, juntos vamos fazer com certeza a diferença do oeste do Paraná e Toledo. Não tem dúvida, o investimento que está sendo feito aqui é importante para o território toledano, o oeste do Paraná, mas também em Mato Grosso do Sul e para o Paraguai, segundo as informações que nós obtivemos aqui da direção, da alta direção do Unimed. Há um investimento importante que atende uma lacuna que existia aqui em nossa região, do ponto de vista, em nosso território toledano, de alta complexidade. Esse hospital vai oportunizar, claro, inicialmente a questão dos convênios que a Unimed tem, mas também no futuro, então há, por que não discutirmos, a possibilidade de se convenhar pelo setor público também. Então, é importante, ela faz necessária essa implantação, eu acho que foi um olhar importante do Bioparque da Unimed, mas que atende uma lacuna, como eu disse, do setor de alta complexidade em saúde aqui na região. Bom, é um momento muito importante, esse que nós estamos vivendo hoje, né? Depois de um período de dois anos de planejamento, né? De preparação, projeto arquitetônico, inúmeros projetos complementares, são quase 30 projetos complementares, várias empresas já trabalhando. Nós chegamos nesse momento do lançamento da Pedra Fundamental, de começar a execução. A execução começa imediatamente. Hoje é o lançamento da Pedra Fundamental e a execução já começa amanhã, já com a terraplanagem aqui, dos 20 mil metros, onde será construído, então, esse hospital, aproximadamente de 12 mil metros quadrados, que é um hospital de alta complexidade, quer dizer, que visa trazer procedimentos de alta complexidade para Toledo e para toda a região. Para toda a região. Eu costumo, eu quero dizer que esse é um hospital que vai ser referência para toda a região, para o leste aqui do Paraguai, para o sul do Mato Grosso. Então, nós queremos que, em breve, esse hospital possa atender a toda essa macro região do estado do Paraná e dos estados circunvizinhos aqui. Então, em 2026, provavelmente aqui em março, nós estaremos novamente para a inauguração do hospital e começar a sua operação, né? Então, com isso, nós contamos aí com um trabalho árduo, intenso, durante esses dois anos e meio, né? Para que possamos estar, em março de 2026, prontos a operar esse hospital. Um grande passo esse, né? Até esse momento aí, os passos eram de formiguinha, agora é um grande passo que nós damos, que é o início das obras, né? A materialização de todo o planejamento, de todos os projetos trabalhados e, por que não dizer, né? Até o alcance do financiamento, do financiamento dessa obra gigantesca aí que nós temos pela frente aí. Olá, eu sou Kathleen de Oliveira, colaboradora da Scred Progresso Paraná e São Paulo e hoje vamos conversar sobre crédito consignado, uma modalidade segura e eficiente de conseguir empréstimo. O crédito consignado é um crédito pessoal que você pode usar quando e como quiser. Essa linha está disponível para servidores públicos municipais, estaduais, câmaras de vereadores, aposentados e pensionistas do INSS e funcionários de empresas privadas conveniadas. As parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, o que facilita o seu dia a dia. Nós te ajudamos a realizar, por isso oferecemos taxas justas e parceria de verdade. Também é possível fazer a portabilidade do consignado, que é a migração de outra instituição financeira aqui para o Scred. Você acredita? Nós também. Quer saber mais? Procure uma de nossas agências, converse com um gerente. Scred. Gente que coopera, cresce.